Como é que é, meu people? Hoje eu vou fazer uma coisa que é uma raridade. Eu vou a um shopping comprar um par de ténis. Eu não me lembro da última vez que isto aconteceu. Aliás, eu não me lembro da última vez que eu estive entusiasmado por ir buscar um par de ténis ou um shopping. Assim, que esteja sitting. Porque isto está lá, está lá nas partilheiras e ninguém quer saber. São os Nike Air Flight Mid. Saíram duas colorways para a Foot Locker no final de 2021. Não apanhei na altura porque estava naquela. Isto ainda vai para saltos ou uma coisa assim do género. E vou esperar. Mas a verdade é que eu cansei-me de esperar. Eu quero mesmo aquele par. Quero ir buscá-lo. E aproveito e filme. E vou-vos mostrar também se há alguns deals por lá ou não. Se há alguns pares interessantes. Minimamente interessantes. E vou ver também, já agora, se apanho o meu tamanho. Porque eu também não tenho a certeza se ainda temos o meu tamanho em loja. Eu acho que sim. Porque ninguém quer saber daquele par. Fazendo só aqui um breve resumo da história desse par. Os Nike Air Flight Mid saíram supostamente em 91 ou 92. Temos ambas as informações por aí por vários blogs. Eu creio que foi em 92. E foi utilizado pelo Scottie Pippen e o Chris Mullen nos Jogos Olímpicos de 92. Na famosa Dream Team. Epá, eles usaram uma colorway que ainda não saiu. Eu estou à espera que saia. Essa colorway para mim é a melhor, que é a mesma da seleção, com as cores dos Jogos Olímpicos. E enquanto não temos essa colorway, eu vou apanhar esta, que é um branco e preto. Uma colorway simples. Eu já tenho visto alguma malta a dizer que isto também foi um par que o Wesley Snipes usou no filme White Man Can't Jump. Mas não. Ele estava com o Nike Air Flight e não o Nike Air Flight Mid. Estes são um toque mais baixo, são um corte mais baixo. Não são os High. Eu normalmente gosto sempre mais das versões altas, pequeno alto. Mas não sei porquê o este, acho que prefiro os Mid. Eu gosto bastante desta versão, não sei porquê. Eu só espero que ainda tenham o meu tamanho. Era um bocado estranho se não tivessem. Qual era o tamanho? 43 ou 44? Estou aqui comprando 43. Não tenho ela aqui. Já não? Sim. Nem por encomenda. Ok. E o 44? 44. O 44 tenho no plomo. Ah, no plomo? Ok, estou pronto, eu vou lá buscar. Porra, eu vou pensar que ia ser boeda fácil, a dizer que os também estavam disponíveis e ninguém queria saber. Olha, afinal o 43 já não há. Boca. Eu sabia que devia ter ido ao plomo. Vou tentar arranjar o 44 porque, pelo que ela me disse, há um 44 ainda disponível no plomo. Então vou tentar apanhar esse. Pelo menos o 44, não é? Pai, eu neste modelo prefiro o 43, mas pronto, o 44 também me serve. É assim, eu sei que há imensos sites ainda com isto em stock e está fácil de apanhar online. Mas a cena é que pronto, eu queria apanhar mesmo em loja. Então, bora lá, vamos ao Colombo. Eu tenho a certeza que lá vou conseguir apanhar o meu par, o meu tamanho e vou ver, aproveito e vejo se há lá mais alguma coisa de jeito pelas lojas. Pelo menos ali no Dolce Vita ou no Uvo, como chamam-o agora. Não, é só porcaria, não há nada de jeito. Tirando ali uns fóruns, um lobo que encontrei ali na Snipes, não há nada de jeito. Os shoppings estão mesmo podres, mano, podres. Principalmente agora, nesta altura, depois das festas, muito farquinho. Então, siga lá. Colombo agora, próxima paragem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ok, ok, ok. Está aqui a versão, então, mid, dos Night Air Flight Lite. Tal como eu tinha dito, isto é a versão mais baixa do par que o Wesley Snipes usou no filme White Man Can't Jump. E, na minha opinião, é mais fácil de usar, esta versão mais baixa. Eu, por norma, gosto sempre dos high em vez dos mid, mas neste modelo, não. Eu acho que este modelo é mais forte, assim, nesta versão. Isto é uma ganda vibe, isto é uma ganda vibe, anos 90, sem dúvida alguma. Agora, analisando aqui os materiais. Epá, não, não são fixos, de todo. Esta pele é muito, muito sintética, não vale nada. Tenho pena porque a Nike, epá, tudo o que é retro aos anos 90, com price point baixo, normalmente eles dão-te uma qualidade podre. O valor de retail deste modelo são 120 euros. Epá, é o que é. Não pagas só pela estética, porque material não presta. A língua, na minha opinião, é a parte mais bonita do par. Esta língua é muito, muito forte. Faz-te mesmo, dá-te mesmo aquela vibe anos 90, sem dúvida alguma, aquela vibe retro, início dos anos 90. O interior é muito mais soft do que aquilo que eu estava à espera. É almofadado, dá-te a sensação que pode ser confortável no pé. O sushi é em new buck, não é em leather. Depois a outsole, epá, é uma sola muito, muito aderente. Na minha opinião, parece-me uma sola fixe, boa. Sistema de demorcimento, traz-nos a bolha de ar cá dentro. Não dá para ver, mas está cá dentro. Palmilha, não é nada especial, é uma palmilha básica da Nike, não te vai dar grande conforto. Aqui o colarinho, faz-me lembrar imenso os Jordan 5. Dá para ver perfeitamente que eles foram a buscar a inspiração a esse par, sem dúvida alguma. Epá, e pronto, não há muito mais a falar sobre isto em termos de materiais. Agora, colorway, eu quero, sem dúvida alguma, que eles tragam o retro, e espero que sim, que eles façam o retro da colorway original dos Jogos Olímpicos de 92, a tal que o Scottie Pippen e o Chris Mullen usaram em jogo. Sem dúvida, para mim, essa é a melhor colorway e eu espero mesmo que eles tragam isto. E quero também apanhar a colorway que lançaram no site da Nike recentemente, que, pelos vistos, é mesmo uma colorway em homenagem ao Scottie Pippen, porque na palmilha trazem-nos mesmo o logotipo do Scottie Pippen e o nome dele. São mais 5€ de retail, essas são 125€, enquanto estes são 120€. Portanto, provavelmente estás a pagar aquilo extra por ser mesmo uma colorway dedicada ao Scottie Pippen, uma versão vá mais especial. Eu não queria pagar retail por esse par, estou mesmo à espera que a Nike meta ali um copão, ou os meta em saldos, mas pronto, se eu vir que os tamanhos começam a vazar, lá vai ter que ser. E pronto, meu people, foi isso. Epá, em termos de deals, não vos consegui mostrar a grande coisa, porque, sinceramente, os shoppings, neste momento, estão muito, muito fracos. Não há saldos, não há nada de jeito que eu vos possa mostrar. Ainda assim, espero que tenham curtido do vídeo. Estamos juntos, até à próxima. Peace.